O Arthur e a Nicole pegaram o peixe, meu Deus, eu acho que é um muçum galera, olha só, vamos ver, se for um muçum a gente vai comer, se não for a gente não vai comer galera, cuida Olha onde eu tô galera, meu Deus do céu galera, eu vou pegar um peixe, eu vou pegar um peixe galera, meu, mas olha o tempo, tá feio pra caramba E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, hoje é um vídeozão bem descontraído, chega de treta, não quero treta hoje, beleza Vou gravar um vídeozão insano pra vocês, pescando aqui na minha cidade, olha só galera, que legal esse lugar aqui, incrível, incrível, olha só A Nicole veio junto, olha, o rio é grandão, tá o Arthur ali também, a gente vem hoje aqui, vê se a gente pega um peixe ou pelo menos a gente vai tratar dos bichinhos Eu não sei, mas eu vou tentar, se eu pegar um peixe, nós vamos fazer um vídeo fazendo esse peixe, ó, no grau, né E pra começar o vídeo, eu trouxe aqui, ó, só pra brincar, né galera, só pra brincar, trouxe aqui, ó, a isca, salsicha, vou pescar com salsicha Como é que tu vai amarrar tua linha aqui, seu louco, eu disse pra tu arrumar um pauzinho, pra amarrar a linha, pra tu não perder Não, mas acha lá, uma ripinha, um sarrafinho, tem um monte, vai lá e procura lá, ó, como é que tu vai amarrar a linha aqui, tu vai pescar com isso aqui Isso aqui, olha o tamanho dessa vara aqui, não dá, né louco, tá, tem uma isca, salsicha Ah, mas e a vara, como é que vai pescar sem vara? Não dá de pescar sem vara, claro que não dá, né galera Por isso que eu trouxe, né, aqui, ó, as minhas artimanhas Linha, que é necessário, pra nós pescar, o que mais? Vamos achar aqui, calma aí galera, deixa eu tirar aqui Ah, boia e anzol galera, e chumbada, ó, aqui ó, agora não falta mais nada pra nós pescar, certo? Eu vou guardar isso aqui pra mim não perder, e vamos começar a arrumar aqui Galera, eu não tenho vara, então eu vou pescar com linha de mão mesmo, certo? Eu vou preparar tudinho aqui, ó, e já volto com vocês na hora que já estiver na água, pegando peixe Certo galera? Então, fica até o final desse vídeo, e já deixa o like se você curtir esse conteúdo, beleza? Até daqui a pouquinho, ó E o do Arthur já tá pronto, mostra a tua vara aí, Arthur Olha a vara do Arthur que a gente improvisou aqui, ó, ó, vamos pescar aqui, ó, já tá no jeito E vamos dar ele com os dois pés, eu vou jogar o do Arthur ali, ó, e vou preparar o meu E vamos ver se ele já pega um peixe ali, galera Então galera, tá aqui ó, pronta a minha, ó, hã, deixei do jeito aqui, ó, e eu vou lançar E vamos ver se nós vamos pegar um peixe, filma pra mim aqui Calma aí que agora o papai vai jogar lá, aí o pai deixa tu segurando O papai vai pegar um peixão, mas um peixão mesmo, grandão Vamos pegar um peixão Aí, agora só não esperar agora, só não esperar Olha lá galera, ó, já joguei lá no fundo, ó, agora só esperar vir o peixe Se vir, né? Tá lá minha boinha, ó Nê? A do Arthur tá aqui, ó E vamos esperar, né? O segredo da pesca, galera, é esperar e ter paciência Peixe a gente pega, só tem que esperar, né? Não sei se eu vou pegar, mas vamos tentar, né? Se pegar um peixão, vai dar boa pra caramba, porque daí eu já vou fazer um frito E já vou fazer mais um videozão pra vocês fazendo esse peixinho, beleza galera? Espero que a gente pegue um peixe bem grande e suculento pra nós fazer de janta Beleza? E vamos aproveitar enquanto não vem o chuva, hein? Que o tempo tá feião, galera Olha só como é que tá aqui o tempo, ó Tá dando até uma trovoadinha Mas vamos esperar aí mais um pouquinho, galera E aí, galera, ó O Arthur tá beliscando, ó Tá mexendo, ó Acho que tem um peixe ali Ih, tem um peixe, acho E agora? Será que tem um peixe? Vamos ver Ih, não ruscou Pegou Ui O Moçum? Caraca, galera, olha aqui O Arthur pegou um peixe, velho Aí, galera, pega só, ó Pega só a salsicha abençoada, velho Que cagaço, velho O arrego mesmo O Arturiano e o Kaale pegaram peixe Meu Deus, eu acho que é um moçum, galera Olha só Vamos ver Se for um moçum, a gente vai comer Se não for, a gente não vai comer, galera Cuida da minha isca lá Aprende com o pai como é que pesca Nós é atentado, galera Pega aqui pro teu peixe Segura aqui Não, segura na cordinha Eita, pega o primeiro peixe do dia aí, galera Vamos ver se a gente consegue filmar ele aqui Se ele ficar quieto, né E agora? Acho que é um muçum, galera É um muçum Se for um muçum, dá de comer Mas a gente vai ter que investigar antes, né Porque vai que não é Mas eu acho que é, galera Eu acho que vai dar boa Já tem um muçumzinho aqui, ó Pra comer E agora, galera? Ele comeu o teu ozol, galera Que zaiudo Meu Deus do céu Mas pelo menos Nós é atentado, galera Eita, porra Vamos lá perguntar pro você, o muçum Morto, cuida aí que eu vou lá perguntar pro pai se é o muçum Vamos lá, Arthur Vamos levar lá Meu pai que conhece mais peixe, né Vamos ver se isso aqui é o muçum Se for o muçum Nós vamos comer Se não for Nós não vai comer Vamos perguntar pro pai Que o pai sabe Olha aí, galera Peixão, ó Eita, pega Quem disse que nós não pega? Quem disse que nós não pega? Uhul Peguei um Peguei um, galera Eu sabia que nós ia pegar alguma coisa Ô, sabe que peixe que esse? É muçum? Dá de comer? Dá de comer? Fazer meio pequeno É? Ah, então vamos comer aí, galera Já tem um aí que disse que dá de comer, ó É muçum mesmo, galera Então nós vamos comer o bichinho E não tem perigo de pegar nele Não morde? Ô, parceiro Não Tem que cuidar? É? Então fechou Valeu Uhul Mas crelo que nós não pega, galera Nós é tentado, entendeu? É assim que pesca Enquanto o pai tá ali só manhando minhoca Nós estamos pegando peixe Aí, ó Tá porra Ah, eu tô muito feliz, galera Tô muito feliz Peguei o primeiro peixe do dia Não é? Acho que é muçum, né? É a muçumzinha? É a muçum Aí, acho que eu não sou pescador? É Acho que eu tô aqui pra brincadeira Mentira, não foi O meu O Arthur Cagão, velho, né? Não, na verdade eu vi que tava Eu vi que a boia tava muito coisandinha, né? Eu peguei e deu um puxãozinho Ela tava enroscada na pedra Aí veio Mas é isso aí, galera Primeiro peixe tá pego Nós vamos fazer Nós vamos comer ele Agora eu tenho Eu tenho que tirar, né? Agora eu tenho que dar um jeito de tirar, galera Tá bem doido, ó Meu Deus do céu Endoidou Vou dar uma pedra na cabeça dele Já vou matar Crente aos padres Mas O nosso peixe tá pego, galera Valeu? Vamos pegar agora um peixe maior, né? Que esse aqui tá muito miúdo Miúdo não, é grande, né? Mas aqui nem Então, galera Agora minha boia aqui tá puxando, ó Ela tá puxando Eu acho que nós vamos pegar mais um peixe, galera Olha só como é que ela tá puxando, ó Meu Deus do céu O tempo tá fechadão, ó E nós estamos pegando Já peguei o primeiro peixe Agora eu acho que é o segundo Será que nós vamos pegar? Meu Deus do céu Agora eu tô Tô aflito, galera Acho que tem mais um peixe Ainda não Ui Só assustou, galera Não tinha um peixe Não tinha um peixe Meu Deus do céu Tá puxando ainda Nós vamos pegar Nós vamos pegar, galera E agora, galera E agora nós vamos pegar outro peixe Era só lombaria, acho Ui, tá aqui errado Deixa eu tocar ali de novo Eu acho que nós temos uma peixinha comendo tudo a isca aqui, ó Olha só A isca toda na mão da peixinha, ó Comendo tudo a isca Agora lascou Como é que nós vamos pescar sem isca? Ih, essa peixinha tá com fome, acho, ó Comendo toda a nossa isca Meu Deus do céu Galera, um pato curioso lá, ó Tá querendo pegar minha boia lá, ó Sai daí, bicho Sai daí Sai daí Da minha boia Sai daí, vagabundo Sai Vai-te embora daí Deixa minha boia Puta merda, galera Eu tentando pegar o peixe E o pato querendo comer minha boia Olha as ideias do bicho, cara Ô, sem vergonha, cara Tá bom, galera Você passou já algumas horas aí Acho que já faz uma hora Uma hora e pouco a gente tá aqui Um peixe tá pego Porém, não deu mais nada, galera Tá estranho O tempo tá meio feio Também tá começando a pingar Mas vamos ver se a gente pega pelo menos mais um peixe, né, galera Deu polícia, galera Sujou, sujou Ah, deu polícia até na pesca Galera do céu Vão me prender porque eu peguei o peixe, galera Eu não acredito Eu vou preso porque eu peguei o peixe Chamando a polícia pra mim Nem vamos prender coisa nenhuma É só zoeira Mas Não Tô aqui, né Pescando Pescando Pegando a carne de cada dia Porque, me digo, é assim, né, galera Não tem dinheiro pra comprar Daí a gente vem pescar, né Pescar é É o gás, né É o gás Mas isso aí Vamos dar ali na pesca Vamos pegar mais um Uma tilápia E vamos ver o que vai dar nisso Aí, galera Tá beliscando, ó Tá beliscando Só não sei se eu vou pegar Mas tá beliscando Na hora que afundar A boia eu puxo Se não afundar Eu não puxo Não, galera Tô preparado já, galera Se afundar Eu peguei Se não afundar Eu não peguei E agora Tá querendo afundar, galera Ó lá, ó Tá vendo, galera Tem um peixe ali, galera E agora Afundou, mas não pegou, galera Afundou, mas não pegou Que susto Não foi dessa vez É, galera Não deu muito certo Um peixe tá bom Já tem o frito da noite Mas não deu mais nada, galera Só morde É só lambari Só Só incomodando Esses peixes, velho Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eu vou parando por aqui Vou dar mais uma tenteada Lá pra baixo E já era, beleza? Valeu Até o próximo vídeo E tchau